Oi! Seiiti Arata! Sabe quando você olha para aquelas pessoas que parecem ter uma facilidade para aprender coisa? Qual é o segredo delas? E o oposto, hein? Qual é o vício de comportamento que mantém alguns alunos presos na tal da mediocridade acadêmica? Você consegue imaginar o que os bons alunos têm de diferente? O que separa a genialidade da mediocridade é a persistência. Para ilustrar um comportamento de aluno que fica acima da média, eu trago para você uma história verídica. É uma enfermeira jovem, 20 e poucos anos, cabelos negros, óculos arredondados, chamada Renée. Renée estava na frente do computador, sendo filmada por um professor enquanto ela tentava resolver um probleminha de álgebra. E em um único exercício ela passou 22 minutos testando diferentes variáveis, diferentes hipóteses até que ela chegou na resposta final. Ela conversa sozinha, falando, ah, entendi, se eu aumentar esse número, aí acho que eu consigo. Ah, não deu certo. E agora? O que torna interessante o caso da Renée? É a persistência. A gente até pode, além, dizer o seguinte, o que separa os bons alunos dos medíocres é a persistência. Vamos explicar isso melhor. A persistência serve para prever resultados. Tem um exame internacional chamado TIMSS, que é o Trends in International Mathematics and Science Study. É parecido com o exame PISA, bastante famoso no Brasil, que é o Program for International Student Assessment, e é um exame para coletar dados de resultados acadêmicos comparando resultados de diferentes países. Só que além do próprio exame do TIMSS, também tem um questionário de pesquisa, é um questionário de fundo, que não são exercícios, são apenas perguntas sobre quem é o aluno, por exemplo, quantas vezes por semana o professor te dá a lição de casa, qual é a sua opinião sobre a importância da matemática, qual é a sua opinião sobre a sua escola. Esse senso estudantil tem várias perguntas, e para uma criança, para um adolescente, é um processo meio cansativo de preencher tudo. Dá para entender. E é muito comum que vários alunos deixem muitas perguntas em branco. E lembrando, isso aqui é apenas um questionário para saber do perfil socioeconômico do aluno, não é a prova, não tem exercício para resolver. E a parte interessante vem agora. É um time de três pesquisadores que identificam que a persistência funciona como um fator para ajudar a prever o desempenho do aluno na prova. Os alunos que não têm persistência nem mesmo para preencher um questionário de perfil socioeconômico, uma coisa básica, quase sempre não têm persistência para resolver a prova. Imagina se amanhã você convoca uma Olimpíada de Matemática, chamando mil alunos de cada país do planeta. O país vencedor do primeiro lugar não é uma nação de gênios, é apenas um país onde tem mais alunos com disciplina e persistência para enfrentar os desafios com dignidade e brilho. Aliás, nessa Olimpíada de Matemática até daria para prever quais países ficariam no topo e quais países provavelmente ficarão no fundão, sem ter que fazer uma única pergunta de matemática. É só dar a eles uma tarefa que meça a persistência. Sucesso acadêmico é uma questão de postura. Infelizmente, tem por aí muitas pessoas que acham que para entender alguma matéria tem que ter um certo dom, uma genialidade, uma vocação, um talento, uma habilidade especial. Isso está errado. O que faz toda a diferença para o aprendizado não é a habilidade, é a atitude, é a postura, é a mentalidade diante do estudo. Quando eu estudo qualquer assunto, seja de psicologia, empreendedorismo, saúde, finanças, relacionamentos, eu sempre lembro da mentalidade como um primeiro passo, qual é a intenção por trás, qual é o estado mental, qual é a postura que eu vou adotar. Onde tem vontade tem possibilidade. Onde existe dedicação e persistência virá resultado para poder superar as dificuldades adiante. O comportamento que nós queremos modelar a partir do exemplo da história de hoje é não desistir. É saber que no fundo nós temos a capacidade já de resolver o problema ou podemos adquirir essa capacidade. Isso nos ajuda a não abandonar o processo da metade. E repare que a jovem enfermeira da história, a Renée, não é especialista em matemática, só que ela tem algo que a diferencia da maior parte dos alunos, que é a persistência. O aluno mediano é aquele que tenta duas, três vezes, fazer aquela cara de coitadinho e falar, professor, não consegui entender, qual é a resposta? Se você deseja aprender qualquer matéria, não interessa ser matemática, cardiologia, idioma estrangeiro, meditação, química, orgânica, qualquer coisa, primeiro você tem que desenvolver a sua persistência e a disposição para fazer o trabalho duro.